Bom dia, bom dia, é hoje, é hoje Gente, vocês nem imaginam, eu não contei pra vocês, né Eu estou aqui me arrumando, tá, pra começar meu dia, mas eu não contei pra vocês O Edson vai participar do Masterchef Aaaaaah É, na verdade, vai ao ar o programa E eu vou filmar tudo pra vocês, eu quero filmar react da gente E a gente tá muito ansioso, na verdade, de estar, né, fazendo parte desse programa da gente, né Eu me incluo junto, porque fui eu que inscrevi ele Eu fui a pessoa que mais apoiou o Edson E eu posso falar isso pouca, assim, cheia, porque realmente eu apoiei muito ele Ele não ia, porque ele achava que ele não tinha capacidade, sabe Ele, ai amor, mas lá o povo bem, né, não vou conseguir, tá Mas eu falei, cara, você tem um potencial, assim, gigantesco O Edson, ele não sabe o potencial, o tamanho potencial que ele tem, sabe E ele é muito inseguro, muito, muito, muito inseguro O Edson cozinha já de muito tempo, desde pequenininho, né E vocês não estão entendendo Aí, quando a gente, ele se inscreveu e tal Ele começou a se empolgar mais na cozinha Ele começou a criar, ganhar mais confiança Ele transformou o Instagram no Instagram, onde ele cozinha Até todos os dias, quase ele posta a receita lá Ele cozinha aqui em casa, todos os dias, no almoço, na janta Então ele sempre tá filmando, assim, receitas caseiras que a gente faz aqui Às vezes ele faz umas receitas mais gourmetizadas também, sabe Então, tem de tudo Vamos lá seguir ele no Instagram dele, inclusive É Edson Cozinha, o nome do Instagram E ele já tá com 200 mil seguidores Ele tá super feliz, inclusive A gente tá muito feliz Ele tá seguindo, assim, realmente o sonho da vida dele, gente E tem coisa melhor do que você conseguir realizar um sonho Ele, o Edson, ele foi uma pessoa que ele abriu mão de muita coisa Pra me ajudar no meu sonho Que é, no caso, na internet Aqui no YouTube E o trabalho que eu faço na internet Então ele, ele... E agora tava na hora dele seguir e realizar um sonho dele, né E eu fui a pessoa que mais apoiou, assim, meu Deus Ele ama demais, gente Cozinhar, cozinha e tudo E ele tem muita vontade em estudar mais sobre culinária Ô, Tati, você já se botou no caramba Já estamos a postos aqui pra assistir Tô nervoso E aí, amor, conta aí Conta pro pessoal como é que foi essa experiência Tá depois do programa Não Tipo, você se inscrever ou como é que foi Conta um pouco Cara, eu vou falar bem sincero Como é que começou, né Eu comecei a filmar nos stories E fazendo comida pra você, né Grávida, né Quase não é exigente, né E aí muita gente começou a gostar E muita gente que segue eu e você começou a falar Edson, se inscreve no Masterchef E tipo, parece uma coisa tão difícil, assim Parece, não, mas não tem como Parece ser tão difícil Até que um dia eu ia mandando chegar e falava Não, eu falei, vou te inscrever Sim, eu falei, amor, não, eu não vou Tenho vergonha e tal E tu falou assim, faz a receita aí E aí gravamos É, que pra inscrição tinha que fazer um vídeo de... De receita De uma receita Daí ele ficou nervoso e tal Que receita faz Aí ele fez um vídeo Aí eu fiz a receita lá E aí, gente, começou esse rolo de pandemia E tipo, era pra começar o Masterchef E ninguém chamava E ninguém falava nada E não começou, né, amor Aí o Edson ficava Aí acordava uns dias Ele acordava na bad Porque ele achava que não tinha Mas nunca parei de estudar, cara Eu sempre tava ali Firme forte fazendo as receitas E aí ele se empolgou, né Já que ele tinha... Não, aí veio a quarentena, né Daí eu também empolguei É, daí veio a quarentena Ele se empolgou pra... Porque daí veio um resultado muito legal As pessoas fazendo Pra gravar pros stories, né Daí ele começou a gravar muita coisa E aí agora você já é conhecido como... O Edson, o Masterchef? Ou não Cozinheiro... Cozinheiro Que faz cozinha todo dia, entendeu? Porque ele... Cozinheiro da família, né? Ele faz almoço Ai, meu braço tá cansado Ele faz almoço E aí ele filma nos stories Ele faz a janta Café pra você Ah, quem vê pensa Também não é tanto Você tá dando a pão de lope De vez em quando De vez em quando rola um café na cama Mas ó... Tem gente que ela... Como é que você fala? Mostra pro pessoal Quando você levanta o nariz Que você não quer Como é que fala? Eu não Eu sempre como tudo que tu faz Grávida é a mesma Eu comia até o prato Você deixou É, não é verdade Agora que não tá mais grávida Tá aí Não, eu perdi uma parceira de garfo É, agora eu já não tô comendo Enfim, estamos esperando aqui o programa Assistimos os jornais Temos plateia também A Bibi e o Gui A Bibi e o Gui Qual que é a expectativa de vocês pra hoje? Todo mundo tem expectativa Gente, eles não sabem o resultado do programa Né? Ainda não contaram pro gente Não, a gente não contou Só eu e o Edson sabemos Nem os amigos sabem Nem a família sabe E se eu menti pra ti? Agora tu não tá mais grávida A Maia já nasceu Eu já posso fazer uma pegadinha Verdade E agora estamos esperando Gente, ó Agora é 10 e 15 Falta meia hora Ai que ansiedade Mas estamos tipo Vocês lembram do jogo do Brasil Na Copa do Mundo A gente esperando Olha lá, eu Cadê eu, gente? Olha eu Olha o Edson Vamos começar a galera Masterchef Estamos aqui na torcida Muito nervosa Uhul Vai começar a galera Masterchef Tamo aí Que Deus quiser Não pode ligar Freezer Note Boa, levanta essa caixa agora E aí amor Bolinho? Que coisa Cadê meu bolo? Não apareceu? Levei né amor Que coisa mais linda do mundo A prova de hoje é Encomendei tanto o Edson gente Pra fazer bolo pra mim durante a gravidez É verdade Obrigado Eu odeio ele fazer bolo Até os profissionais Se perder Então não é para qualquer outro Se você não sente bem Pode ir embora Confesso que na hora Quase Sai o torreno Não Fica Você já é competidor Vira as costas e sai Você vai pagar Ninguém Em rede nacional Esse é um bolo grano Associação de criança especial Com pares e companheiros Que atuam em Jacareí São Prova da marmita Tá na raiz Do brasileiro Eu gostei muito Poder trazer Esse tema de prova Para os braços melhores Ou faltando algumas coisas Harmonia Tempero E Uma vírgula Separa duas marmitas A marmita masterchef É Do É que sacanagem Quem? Edson Como disse Em vez de inveja Jamais Imaginaria Não sei Nunca ganhei Numa competição Na minha vida E Significa muito Para mim Isso aqui Significa mesmo Agora Acho que Vai Vai Vamos continuar Ai Deixe Todo mundo chorando Olha só Gente Outro dia Já estamos Aqui na cozinha Amor Você está filmando Agora Para o seu Instagram Estou Muitos stories Então fala assim Fala para o pessoal Te seguir Segue lá Galera Amuba Edson Cozinha Para muitas dicas Receitas E para ver Manda comendo Também provando Tá E o que você está fazendo aí Conta para nós Ah Você fica lá no meu Instagram Para ver Não Estou brincando Gente Eu vou falar aqui para vocês Estou fazendo um picadinho Com purê de batata Porque de tarde Eu vou fazer Receita de um bolo de limão Ah Então está bom E E o teu troféu O troféu está lá no meu quarto Guardado Aonde que eu vou lá Mostrar para o pessoal Vai em cima E aí Conta amor Como é que foi a tua emoção De ganhar Olha O Edson Ele está muito famoso agora Ele tem que Eu falei assim Agora você tem que me divulgar Pois é Você tem que me contratar Agora o jogo virou E assim Ele já deu entrevista Mas está muito chique Muito chique Amor Até no Google Você saiu Pensa Pois é Meu sonho é sair no Google Eu estou há 10 anos E não consegui ainda É só Participar no Masterchef Só Só fazer um Participar no Masterchef Ou uma polêmica Peguei o troféu Para mostrar para vocês Olha que lindo Gente De pertinho Muita gente tem curiosidade E agora a gente vai colocar Aqui na nossa casa Na verdade O Edson Acho que vai aguardar Sete chaves Esse troféu Ai gente Que emoção Primeiro troféu Da nossa família Porque ninguém da família Ganhou troféu na vida Só o Edson Clique muito em gostei Nesse vídeo Se vocês gostaram Que o Edson Participou E ganhou o Masterchef Coloca aqui nos comentários Dúvidas Quem sabe eu trago um vídeo Dele respondendo Algumas coisas Algumas dúvidas Que vocês tem Quem sabe Sobre a participação Do programa Acho super viável Comenta aqui nos comentários E vão assistir O programa completo No canal do Youtube Do Masterchef Tem o programa completo lá Tem vídeo do Edson De react Dele assistindo o programa Lá no canal Do Masterchef Também Um react super legal Do programa todo E é isso Me sigam no meu Instagram Também Minha gente Que eu também Sempre mostro Muita coisa Por lá Da nossa família Beijo E é isso Tchau 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 Tchau